E o fim de semana foi de muita música no Oeste Paulista, que Prudente recebeu a grande final da Batalha Sertaneja. A competição promovida pelo SBT, Rádio 101FM e Prudente Shopping. A gente acompanhou tudo de pertinho e você confere agora como foi a decisão. Palco da diversão e das compras, o Shopping também é lugar de música. Foi aqui a grande final da Batalha Sertaneja, evento garantia de mais atrativo para o público. É uma forma de reconhecer e dar visibilidade a novos talentos da nossa região no estilo sertanejo. Que é a música que tem mais adesão, que as pessoas mais curtem na nossa região. Antes da disputa começar, foi preciso acertar os últimos acordes no violão. E claro, aquecer as vozes, protagonistas da grande final. Expectativa misturada à ansiedade. A ansiedade com certeza está muito grande, porque cada vez parece que é a primeira que a gente sobe no palco. E o dia que a gente perder essa sensibilidade, acho que não compensa estar cantando mais. A música e a emoção caminham juntos, não tem jeito. Entre mais de 100 inscrições, restaram os 5 finalistas, escolhidos a dedo pelos jurados. Competição para valorizar a cultura da música sertaneja e abrir caminho para os artistas regionais. Antigamente o rádio fazia muito concurso musical e as grandes duplas que iniciaram no sertanejo vieram mesmo dos concursos de rádio. Tinha auditório e como hoje a coisa mudou muito, nós pretendemos com a Batalha Sertaneja trazer essa raiz que o rádio sempre realizou. E hoje não tem mais auditório em rádio e não teria um lugar mais bonito, mais bacana do que aqui no Prudente Shopping para a gente realizar a Batalha Sertaneja. E se a música é boa, com o intérprete que manda bem na hora de encarar o microfone, todo mundo gosta. A torcida foi grande. O nível está alto mesmo, todo mundo cantando muito bem, estão de parabéns. Eu falo isso porque eu sou da música também, então eu estou vendo aí que está bem difícil para o jurado, viu? A gente nem sabia, uma grata surpresa, o pessoal mandando bem aí, bem agradável, bem gostoso. Estão aí curtindo. Esse show de talentos que disputaram as eliminatórias para chegar até aqui na grande final deram trabalho para os jurados, viu? Escolher os vencedores não foi nada fácil. Tamanha a qualidade das apresentações. Na verdade, eu achei impressionante a evolução de cada candidato nas etapas. Todas as apresentações hoje, de cada candidato, foi muito melhor do que nas duas eliminatórias. Então, isso que é bacana, cada um aprendeu um pouco mais e cresceu muito na sua apresentação. E pensa que a adrenalina baixou depois das apresentações? De jeito nenhum. A gente tem que correr atrás dos sonhos, né? O não eu já tenho, então a gente vai em busca do sim, né? Tomo na expectativa e na esperança. E os três vencedores saíram numa apertada diferença de pontos. A campeã veio de Birigui. Naira Galvão mostrou um vozerão danado. E nada de você, você queria o quê? E presença de palco. E fiz até o seu Brasil, vai impressionar você. E você não veio, você só quer roder. De onde tira todo esse vozerão? Conta pra gente. Ah, isso aí é o mestre do universo, né? Deus, ele é maravilhoso. Não poderia me dar um, me presentear com um dom melhor, que é a música, que é cantar. Eu amo cantar, é minha vida. Ah, eu tô muito feliz, feliz demais. Tchau, tchau, tchau.